Como escrever um e-mail para um amigo Iniciando o e-mail Descubra o endereço de e-mail de seu amigo Você precisará saber para onde enviar a mensagem antes de começar a escrevê-la Caso já tenham se comunicado por e-mail no passado Ele estará registrado nos contatos de sua conta Outra opção seria perguntar diretamente para ele ou para um amigo em comum Digite o endereço no campo Para Pense no assunto do e-mail Logo abaixo do campo Para Está a caixa Assunto Nela Você escreverá em poucas palavras do que a mensagem trata Para seu amigo ter uma noção do que lerá Se você só quer mandar um Olá Corriqueiro Escreva E aí Por exemplo Se a intenção é convidar seu amigo para uma festa de aniversário Escreva Convite para minha festa de aniversário Comece com uma saudação Antes de começar a escrever Cumprimente seu amigo Seguido do nome dele e vírgula Como o destinatário é um amigo Seja informal Olá E aí Oi São boas opções Algo como Olá fulano Funciona bem para esse tipo de comunicação Pergunte como seu amigo está Pule uma linha e escreva Como você está Ou Como estão as coisas Aspas Seguido por Espero que tudo esteja bem por aí Para mostrar que você se importa com ele Escrevendo a mensagem Diga a razão pela qual está escrevendo Seja para saber como estão as férias dele Seja para descobrir como está o tratamento para uma doença Inicie a mensagem com o propósito que o levou a escrevê-la Diga algo como Eu fiquei sabendo que você estava gripado e queria saber como está se sentindo Já melhorou? Aspas Diga o que quer em poucos parágrafos Ao terminar a introdução É hora de falar tudo o que quer para seu amigo Em vez de fazer grandes blocos de texto Divida-os em parágrafos menores Com três ou quatro frases cada um Isso deixará a mensagem mais fácil de ler Não escreva o texto em caixa alta Todo em letras maiúsculas As pessoas costumam usá-las para demonstrar que estão animadas Mas o leitor invariavelmente as lê como se fossem gritos Prefira usar recursos como itálico Negrito ou asteriscos para destacar as partes mais importantes Faça algumas perguntas Puxe papo e pergunte o que seu amigo acha sobre o que você está dizendo Para mostrar que você tem interesse em saber a opinião dele Se o assunto é sua viagem para a praia Pergunte algo como Você foi para a praia nesse verão? Se não foi Deveria ir Aspas Escrevendo para um amigo com quem não tem contato faz tempo Peça desculpas pelo sumiço É normal perder o contato com um amigo Mas isso não quer dizer que você não deva se desculpar sinceramente por isso Para manter um bom tom Diga algo como Me desculpe por não escrever há tanto tempo Mas a vida tem estado muito agitada e atarefada Conte suas novidades e pergunte sobre as dele Já que vocês não se falam há algum tempo Assunto não faltará Conte sobre as evoluções pelas quais tem passado e pergunte o que tem acontecido na vida dele Uma boa maneira de fazer isso seria Uma das minhas novidades é que estou namorando e estamos muito Felizes E você? Conheceu alguém interessante? Aspas Fale sobre interesses em comum Use um espaço da carta para falar de coisas que os movem Se são fanáticos por futebol Use um parágrafo para comentar algo sobre o último jogo do seu time Não esqueça de tocar a bola e perguntar sobre ele também Diga O jogo da semana passada foi irado Você viu o gol que o Vasco fez nos últimos segundos do segundo tempo? Aspas Faça um convite ou pedido no fim da mensagem Se quiser Chame seu amigo para visítalo Para irem juntos a um bar ou festa Esse é o melhor momento do e-mail para fazer isso Por exemplo Eu vou a um chá de bebê semana que vem O que acha de ir comigo? Aspas Finalizando a mensagem Use modelos e cores de fontes diferentes Navegue pela barra de edição Que fica acima ou abaixo na janela do e-mail E veja quais fontes e cores é possível usar em suas mensagens No entanto Se o assunto da mensagem é sério Atenha-se a fonte tradicional em cor preta Para um tom mais formal Se seu amigo usa um servidor de e-mail diferente É possível que algumas fontes não apareçam Arial Timis Verdana Trebuchet e Geneva são as que costumam funcionar para todos Não exagere na formatação das cores e modelos de fonte Para não dificultar a leitura ou torná-la cansativa Adicione emojis Se for o caso Se seu amigo é próximo de você Usar alguns emojis engraçadinhos Vamos não comprometer em nada sua mensagem É claro que Para textos mais sérios Eles não são muito adequados Como sempre Tenha bom senso e não exagere na quantidade de emojis Para não deixar o visual abarrotado Encerre a mensagem desejando o melhor Diga que espera que tudo esteja bem Que espera uma resposta breve e que gostaria de vê-lo logo Escreva algo como Espero que você tenha uma ótima semana Vê se responde essa mensagem Vamos combinar alguma coisa Aspas Use uma frase de encerramento Termine com algo como Até mais Nos falamos em breve Ou Beijos E assine seu nome Anexe as imagens que quiser Clique em Anexar imagem Em geral representado por um ícone de máquina fotográfica ou foto Ele está próximo dos outros botões de formatação Escolha as fotos que quer enviar de seu computador e anexe Se você está falando sobre o cachorro que adotou É uma boa ideia enviar também algumas fotos dele Selecione as imagens que enviará com critério Muitas imagens podem ficar pesadas demais para o envio Ou a mensagem pode acabar indo parar na caixa de spam Revise a mensagem Ao acabar Releia o que escreveu uma ou duas vezes Buscando erros de gramática e ortografia Um e-mail bem escrito é mais fácil e Portanto Prazeroso de ler Se você é criança Peça para um adulto Revisa lá para você Verifique se o endereço de e-mail está correto Clique em Enviar Assim que o e-mail estiver pronto Basta mandá-lo para seu amigo clicando no botão Enviar E pronto E pronto 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 Pronto